Este é o canal Via de Oração, sejam bem-vindos. O Santo do Dia é uma resenha diária dos santos guardados na memória da Igreja. Eles são os verdadeiros discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo. As vidas desses homens e mulheres são a doutrina e os ensinamentos da Santa Igreja. 17 de dezembro, São Lázaro, ele foi discípulo e amigo pessoal de Jesus. Era irmão de duas mulheres que se tornaram conhecidas pelos Evangelhos. Marta e de Maria. Lázaro vivia com sua família no vilarejo chamado Betânia, que ficava menos de uma hora de caminhada de Jerusalém em Israel. Jesus, em suas andanças missionárias, anunciando o reino de Deus, sempre ia se hospedar na casa de Lázaro. O nome Lázaro vem do grego, em hebraico seria Leazar, e quer dizer Deus ajudou. Lázaro era estimado e respeitado pela comunidade hebraica, pela origem nobre, honestidade e religiosidade da família. Lázaro foi um personagem especial na Bíblia, pois é a única pessoa por quem Jesus chora no Novo Testamento. Lázaro foi ressuscitado por Jesus após sua morte, a pedido de Marta, sua irmã, que foi inabalável na fé. Lázaro já estava cheirando mal, já fazia quatro dias que estava sepultado, quando Jesus chegou para chamar-lhe a vida novamente. Foi um dos maiores milagres de Jesus. Trata-se do último grande sinal realizado por Jesus, depois do qual os sumos sacerdotes reuniram o Sinédrio e decidiram matá-lo. E decidiram matar também o próprio Lázaro, que era a prova viva da divindade de Cristo, Senhor da vida e vencedor da morte. Alguns escritos, muitos antigos, afirmam que Lázaro e suas irmãs foram para a ilha de Chip. Lá ele se tornou bispo de sítio, hoje Lamaca. A Basílica de São Lázaro, Santo Padroeiro de Lamaca, construída em 890, era um templo cristão no século V, no qual existia um sarcófago com a inscrição Lázaro, amigo de Cristo. Isto reforça a tradição de que ele viveu sua segunda vida ressuscitada em Lamaca, na ilha de Chip. A devoção a São Lázaro era muito comum na igreja antiga. São Lázaro começou a ser venerado já no início do cristianismo, como diz São Jerônimo, e as peregrinações eram feitas à sua casa, em Betânia, e ao túmulo de onde Jesus o ressuscitara. São Lázaro teve o privilégio de ter dois túmulos, pois morreu duas vezes. Muitas vezes pensou-se que São Lázaro fosse o pobre, miserável e cheio de feridas da parábola contada por Jesus. Por isso, na Idade Média, foi dito como o padroeiro dos leprosos. Mas esta associação é errada, e hoje não é mais usada. Neste dia 17 de dezembro, também celebramos a memória de Santo Olímpia, grande amiga de São João Crisóstomo, o qual era o seu diretor espiritual. Pertencia à mais alta sociedade de Constantinoplo. Ao ficar viúva, Olímpia recebeu muitas propostas para um novo casamento, mas recusou todas porque queria entregar-se à vida religiosa. A sua insistência recusa motivou o mesmo confisco de todos os seus bens. Olímpia nasceu em Constantinopla no ano 368. Sua família pertencia à mais alta nobreza bizantina. Orfa, quando menina, teve como tuto o prefeito de Constantinopla. Foi educada por Teodósia, irmã de Anfilóquio, bispo de Icônio. Aos 18 anos, casou-se com Bebrídio, prefeito de Constantinopla, mas acabou ficando viúva pouco tempo depois do casamento. Por volta de 386, o imperador Teodócio I queria casá-la com Elpídio, um parente seu, mas Olímpia recusou-se. Olímpia usou sua fortuna para ajudar os necessitados e pobres, além de fundar um hospital e um orfanato, que era servido por uma comunidade de virgens consagradas. Teodósio, soberano, mandou que todos os seus bens fossem confiscados e administrados pelo prefeito da cidade. Ao invés de reclamar, Olímpia agradeceu, porque não precisaria mais perder tempo com a administração das propriedades. Pediu que os bens fossem definitivamente confiscados e doados aos pobres, mas não foi atendida. Em seguida, o imperador fez uma longa viagem, e ao voltar, três anos depois, ficou tão impressionado com as informações sobre sua vida santa e repleta de humildade e caridade, que restituiu os bens a ela. Assim, Olímpia continuou suas obras de caridade com maior intensidade. Mas seu sofrimento não acabou, contraiu doenças dolorosas. Conta a tradição que Olímpia jamais pronunciou qualquer reclamação. Desse modo, tornou-se um modelo perfeito aos cristãos de seu tempo. Seu nome foi envolvido em denúncias graves e infundadas, por isso se tornou vítima de perseguições injustas. Foi acusada de ser cúmplice de São João Crisóstomo, no incêndio de uma catedral. Mas ela declarou, categoricamente, que nada fizera, muito menos Crisóstomo, que doava muito dinheiro para a construção de igrejas. Portanto, não poderia destruir uma. Essas acusações partiam do antipatriarca Arcácio, inimigo declarado de Crisóstomo, que mandou Olímpia deixar a cidade. O principal motivo desse exílio foi porque ela era a mais estimada assistente de Crisóstomo, chamado de o maior pregador da antiguidade. Era tão competente que, aos 30 anos de idade, se tornou diaconisa da igreja, dignidade só concedida a viúvas com mais de 70 anos. Logo, Olímpia decidiu voltar, declarando ao próprio prefeito que não reconhecia a autoridade do antipatriarca por ser usurpador de um poder que a igreja não lhe concedera. Assim, tornou-se a principal vítima de Arcácio, pois Crisóstomo já havia sido exilado de sua pátria pelo cruel prefeito, cúmplice do antipatriarca. Santa Olímpia morreu ainda jovem, 25 de junho de 408, na Turquia. Ela é celebrada no Oriente, nos dias 24 e 25 de julho, e na Igreja de Roma, no dia 17 de dezembro. Que possamos pedir a intercessão desta santa. Para conhecer um pouco sobre a vida dos santos, se inscreva no canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Os santos são obras-primas de Cristo e nos levam por suas preces a Deus. Oração do dia pedindo a intercessão de Santa Olímpia. Oremos. Pai de bondade e amor, abençoai nossa vida e dá-nos viver de acordo com o exemplo de Santa Olímpia, que em tudo seguiu os caminhos de Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. inspirai nos gestos concretos de solidariedade com os mais pobres e abandonados. Amém. Santa Olímpia, rogai por nós. Façamos a oração também pedindo a intercessão de São Lázaro. Oremos. Lázaro, você que alcançou pela fé e pelo amor a salvação da sua carne, peça por mim ao suave Jesus, que me salve também. Assim como Marta e Maria pediram por você de joelhos, eu rogo. São Lázaro, me ajude nas horas tristes, me ampare nas minhas dores e livre meu corpo e meu espírito de toda e qualquer doença, de todo e qualquer mal. Amém. São Lázaro, rogai por nós. Amém. 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 Amém.